Música A Coordenação Municipal de Defesa Civil começou o trabalho de alerta às famílias que residem nas proximidades do rio Itapecuru. O período chuvoso foi antecipado e as precauções já tiveram início. Tendo em vista que as chuvas devem ser mais intensas no final deste ano e início de 2019. No ápice das chuvas do início de 2018, o nível do rio Itapecuru chegou a 6 metros. Nos últimos dois dias, com a intensificação das chuvas na cabeceira do rio Itapecuru e também dos seus afluentes, o nível já chega a 1,40m na régua de marcação. Outras informações você acompanha em nossa programação e também no portal guanaré.com.br. Júlio Massilva com imagens de Marcos Gonçalves para a TV Guanaré. Música 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 Música